No meio da conversa De um caso terminando Um falho, outro escuta Os olhos vão chorando É a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa marrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas baba lava o carro Se banha e se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça Que a mulher se abraça Com a mãe desobrigado Com a mãe desobrigado E usa aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história E perto um do outro A vida é diferente A vida é diferente A solidão dá espaço Amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Agora você, vai lá Dois corações e uma história Obrigado Obrigado Obrigado